Seu doutor É mulher pra lá, é mulher pra cá Eu gosto demais, não vou rejeitar É mulher pra lá, é mulher pra cá Eu gosto demais, não vou rejeitar Esses dias numa festa eu quase saí correndo Só vendo quanta mulher, todas elas me querendo Uma pendura de cá, outra pendura de lá E as duas me perguntam com qual delas vou ficar É mulher pra lá, é mulher pra cá Eu gosto demais, não vou rejeitar É mulher pra lá, é mulher pra cá Eu gosto demais, não vou rejeitar Gosto muito de mulher, seja loura ou morena Também gosto das mulatas, veja agora o meu dilema Olha pra uma eu quero, a outra quero também Eu preciso ser sincero pra eu decidir com quem É mulher pra lá, é mulher pra cá Eu gosto demais, não vou rejeitar É mulher pra lá, é mulher pra cá Eu gosto demais, não vou rejeitar Eu gosto demais, não vou rejeitar Obrigado.